Seu Mc Donald tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu piu aqui, piu piu ali Piu 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 por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio E nesse sítio tinha cães Era piu piu aqui, piu piu ali Por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio E nesse sítio tinha pão Ia, 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 ia Era oi, 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 oi Por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha cavalos Ia, 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 ia Era ri, 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 ali Ia, ia, ri, ri, por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha vacas Ia, 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 ia Era mama aqui, mama ali Mama, mama Por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, 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 ia Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha patos Ia, ia, ia Era qua, qua, ri, qua, ri Qua, qua, qua Por todo lado Seu Mc Donald tinha um sítio Ia, ia, ia Veja aquela doninha Veja aquele macaco Pelo parque o macaquinho Seguia a doninha O macaquinho ria e ria Pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha Um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar Pop, aí vai a doninha Pela banca do sapateiro O macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria Pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha Um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar Pop, aí vai a doninha Pelo parque o macaquinho O macaquinho seguia a doninha O macaquinho ria e ria Pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha Um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar Agora já sabe poupar Pop, aí vai a doninha Pop, aí vai a doninha Pela banca do sapateiro O macaco seguia a doninha O macaquinho ria e ria Pop, aí vai a doninha Um centavo por uma linha Um centavo por uma agulha Agora já sabe poupar Pop, aí vai a doninha Hoje vamos jogar um jogo Um jogo de esconde, esconde Vou contar até dez E vocês se escondem Eu prometo não vou espiar Prontos ou não Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Aí está você Aí está você Escondendo-se atrás da parede Você é o último Que encontrei a sua vez Pra encontrar todos nós Prontos ou não Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Hoje vamos jogar um jogo Um jogo de esconde, esconde Vou contar até dez E vocês se escondem Eu prometo não vou espiar Prontos ou não Aqui vou eu Aqui vou eu Aqui vou eu Prontos ou não Aqui vou eu Pra encontrar cada um de vocês Nós somos a família dos dedos Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O que? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos, então não comem tarde Miau, 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 não comemos tarde Três gatinhos acharam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O que? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos e podem comer tarde Miau, 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 vamos comer tarde Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram a tarde Mamãe querida, veja só, sujamos nossas luvas O que? Sujaram suas luvas e os maus gatinhos? E então choraram Miau, 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 sujamos nossas luvas Três gatinhos Três gatinhos lavaram as luvinhas e puseram a secar Mamãe querida, veja que lavamos nossas luvas O que? Lavaram suas luvas gatinhos lindos e eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 cheiramos um rato bem perto Cinco pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Quatro pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Chega de pinguins volando na neve Três pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Dois pinguins volando na neve Dois pinguins volando na neve Um caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse Chega de pinguins volando na neve Um pinguins volando na neve Um pinguim volando na neve Um pinguim volando na neve Ele caiu e machucou seu dedo Nenê ligou pro médico e ele disse É hora dos pinguins irem dormir TIC TOC TIC TIC TOC TIC Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Bateram três horas ele foi embora Hickory Dickory Doc TIC TOC TIC TIC TOC TIC Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Tick tock, tick, tick tock, tick Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram as sete, oito, nove, dez, onze, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram doze horas, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Rickory Dickory Doc, por que foge? Pergunta ao relógio Você me assusta, eu vou embora, Rickory Dickory Doc Tick tock, tick, tick tock, tick Rickory Dickory Doc, ao relógio o ratinho subiu Bateram uma hora, ele foi embora, Rickory Dickory Doc Tragam os meus três violinistas! O velho Rei Cole era um bom monarca, um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com violino, no violino com cada um deles E ninguém é melhor, não há comparação com o Rei Cole e os seus três violinistas O velho Rei Cole era um bom monarca, um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com violino, no violino com cada um deles E ninguém é melhor, não há comparação com o Rei Cole e os seus três violinistas E ninguém é melhor, não há comparação com o Rei Cole e os seus três violinistas E ninguém é melhor, não há comparação com o Rei Cole e os seus três violinistas Oh, meus violinistas, toquem outra vez O velho Rei Cole era um bom monarca, um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com violino, no violino com cada um deles E ninguém é melhor, não há comparação com o Rei Cole e os seus três violinistas O velho Rei Cole era um bom monarca, um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela e pediu pelos seus três violinistas Cada violinista com violino, no violino com cada um deles E ninguém é melhor, não há comparação com o Rei Cole e os seus três violinistas E ninguém é melhor, não há comparação com o Rei Cole e os seus três violinistas E ninguém é melhor, não há comparação com o Rei Cole e os seus três violinistas